Já faz muito tempo, demônio do fogo, inimigos incisas, essa é sua fama Uma guerra antiga, Shinigamis precisem da cinta o calor que dá espada em fama Mas é diferente, onde o que emana, por outros motivos que esse fogo fama Funda a conta em três e protege esses seres, nunca mais retorne, monstro da chama Capitão, membro da primeira divisão, o que aposta a execução, iokas fizeram a invasão Traição, logo vinda de um capitão, não, não me diga mais nada Caminha a boca e saquem suas barras Ou não me desafia, vocês dois só me dão desgoto O que já ouviram lenda é sobre uma chica de fogo Se quer queimar, saio de chaca, melhor que tema Para a pena, o rei jovem devia ser um problema O orgulho de vocês, isso há de mito Sinceramente, é como se os dois fossem meus filhos Mas é passado, quebraram a lei, é um fato Se vocês me suscetam, não podia tá mais errado Rio de jaca queime Capaz de fazer o serento inteiro temer Se não são traidores, para a luta, por quê? O governo nos impede que fuja com roguia a cor O verdadeiro culpado é Mas em seu traído Eu vou acertar quarenta e seis Isso é verdade Diante de meus olhos não vi A maldade crescer É pra quem que eu ainda te pegarei Mas em você arrumou guerra Não serei quem tem demônio da chama Eu vou acertar quarenta e seis Até desintegrar Eu queime tudo, eu te machucar Eu vou acertar quarenta e seis Que o que eu tenho querido É que seja reduzido assim Se você me busca, eu vou acertar Tu vai ser perfeito Capitão Aizen pretende invadir Karakura Mas hoje não Toda cor tem que se siga minhas ordens E eu liderarei essa missão Todos aqui presentes preparem pra luta Vamos separar e conquistar Isso da forma mais bruta A partir de vocês invadam O eco o mundo e o resto Venha comigo pra Karakura Desligue toda a existência Rio de jaca batalha Capitã escuta Arruca espadas Me vejo na obrigação De saca a espada Observem vencer o inimigo Em batalha Sos quer Aizen sua última lição Antigo capitão da quinta divisão Seus corpos envolvam carbonização Só vocês me lembram as estrelas Sem combustão É não Então garoto Me irrita Só vai conseguir provocar Você acha que você vai me matar Silêncio Se ela me aponta em vão Primeiro capitão Se me deixou sem espada Eu vou te quebrar na mão Deus Era já passou da hora Você tem que parar de se achar Deus Sabe por que é um comando O serense e eu ainda não percebeu Nos últimos mil anos Ainda não nasceu O Shinigami Que seja mais forte que eu Mas em garoto não fui derrota Sem jeito demais E mesmo que eu perca o meu braço Ainda não acabou Perto demais Você chegou Ratão número 96 Então casou Mas como sempre a paz é de cair por terra Invadiram a nossa casa Vocês querem guerra Já que mataram meu tenente Eu não serei mais clemente Se querem por ela Então vai haver guerra Cada capitão esteja preparado Fomos invadidos O que ocorreu Não se preocupe Que não há maior segurança Pra só seu site do que eu Os Quinces retornaram Detesto esses seres Mataram meu amigo Onde fica a base dele? Com foco em minha Por não ter a cama Do com todos vocês mil anos atrás E não quer dizer que agora Vocês tem o poder de roubar A nossa bancária Bah, sangue, bah Cadê o rei Quincy? Vem me encara Cadê o rabá Eu tô te chamando pra batalha O DJK queime Vou esmagar você Que é a sua alma E eu sou possível mil anos atrás Mas tempo que você não vê O sol começou a crescer E a crise é carotá Tente Bancai Cê cai Não mais Se você não é cheio Eu se recebo Esse é o final Bancai Quem mais? Seja parte do domínio Por 15 milhões de graus Eu perdi Você vem Na minha frente Na bancai Conhece Como fui imprudente Era o que tinha que ser Todas chamam de encerrar Mesmo que eu venha morrer Que a chama de vocês Pensa essa guerra Chama Hora Seja parte do domínio Até desintegrar Que me tudo Se machar Chama Hora Pensa essa guerra O que o inimigo cai Não É Seja reduzido A sincron Se você não sabe Mas que não vai Oh, oh, oh